Não! X-Race tem vídeo novo! Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que quer aparecer aqui no X-Race, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie seu vídeo. Eu espero seu vídeo aqui. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Nobrezeira avelã! Eita! Não toma... Não toma susto, não. Começamos acelerando. Olhamos, olhamos. Não vimos. O quê? O cachorro... Não cala. O cachorrinho top, mano. Olha que cachorrinho top. Desceu. Subiu de novo. Nossa! Vai passar o cu na tua cara aí, mano Olha lá, puxou no rabo do cachorro Senta, 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 senta aí, desgraçado Sentou Carai, chat Carai, que brabo, mano Maneiro, meu cachorro também é assim, chat Meu cachorro É mesmo, botar esse capacete aí Vai ser maneiro no cachorrinho Vai tentando Não foi Carai, que pica Vai encostar, não Ah, o cara não respeita Olha que filha da mãe Olha que cara lixo, chat Olha isso, chat Quase caiu Mó otário, mano Olha o guarda olhando Fernanda se guarda também, otário, mano Guarda inútil, chat Inútil, inútil Inútil Cadê ele? Ih, o guarda ligou pro outro, ó Enguiçou ele, mané Foi pego pela polícia Toma aí, otário Agora você vai pagar, meu querido Cadê a mulher? Tinha que avisar os... Mano Mano, maior otário, mané Não sei se foi o guarda que avisou Não deu o tempo do guarda avisar, não, mano Acho que ele foi enguiçado Porque ele saiu boladão A polícia encosta Que tava só revistando ali e tal Mano, o que isso é... Esse é Minecraft? É Minecraft? É Minecraft? Chutou o cone Da favela ele não chuta a barricada Olha aí, ó, o estado Tem um cara que se revoltou com os cones Porra, Minecraft, isso aí Não vou assistir, isso aí não dá Não, vou fechar, vai me adoecer Essa parte do vídeo, mano Lá vai ele de novo Sai do carro Pô Ué, mano Pra que é isso? E eu me perguntava Porque do nada Parecia esses cones derrubados Eu achava que era Eu achava que era Alguém que batia sem querer Mas O cara me provou o contrário Entendi Dando ré Corsinha Ih Caiu o carro Esqueceu de puxar o freio de mão, mano Boco Bateu, mano Que pica, meu mano Que pica, mano Que cara burro Tem que botar um sensor de ré Bateu logo no como? Num carro novo, hein Hum Cada um paga o seu A conversa é o seguinte Cada um paga o seu E os dois saem felizes aí Mano Olha lá Puta Que merda que ele fez ali Meu mano Ih Aí Fazendo merda Ai, mano Chegou a doer aqui Achei que ia bater Porque Olha pra cima, irmão Pra gente poder ver Tá muito ruim Pra baixo Pode vir Pode vir Pode vir, tia Trouxa Ué Não entendi Não entendi Não entendi ainda Olha o bonitão Ele tá arrumando problema com o cara Cheio de pressa Ele tá arrumando problema com o cara Olha o cara aí no retrovisor dele Olha o outro sem dar seta Vai lá, trouxão Vai lá, bonitão Vai lá, bonitão Cê é gostosão, ô, trouxão Ó Cê é bonitão Vai lá, bonitão Ó Ó Esse cara querendo passar Coitado Pra quê, né, mano A gente briga à toa mesmo, né, chat A gente é um lixo, mano Tinha necessidade ali Não Assim como? Cadê? Me mostra Ih, mané Que pica Pneu de trás É mais de boa Aliás, pneu de trás capota O da frente que é mais de boa, mano Olha o contrário Esqueci agora Mas ele vai parar Qualquer um dos dois Caralho, voado, hein Caralho, 90 por hora, velho Caralho, 90 por hora Caralho, 90 por hora Caralho, se cair morre Na bike fininha, chat Vai arrancar Ei Ah, o carro não vai, não Eita Desgraça Raspou, hein, chat Viu merda ali Deixa eu ver qual o número aqui Encostou 408 É ali Preste atenção neste carro Sim Ih Ai, ai Ai Mas rapaz Eu tô buzinando O cara tá surdo, mano Tá surdo, burro Mas foi muito rápido, mano Aqui foi pica, mano Aqui, ó Foi pica, ó Porque o carro olhou Não tinha nada Deu a ré e começou Aí a moto chegou Não culpa o carro Não culpa o carro Chat, aqui não culpa o carro Não dá, não dá Ele olhou Olhou, não tinha nada Tá ligado? Pum Deu ré Chegou Mas rapaz Eu tô buzinando O cara tá surdo, mano Eu tô buzinando Eu ganhei 675 reais hoje Chat, na rádio dos botecos Ó Agora Agora vai pedir o conserto, ó Quem bate na traseira Que tá errado, hein, chat O motoqueiro bateu na traseira, hein, chat Dele E aí, qual a ideia? Quebrou o garfo Aí, meu amigo Você não vai falar nada Você não vai falar nada Você bateu na minha moto Olha como que tá a roda aqui, ó Eu parado aqui Você me dá ré Olha como que tá toda torta Quebrou o painel, ó A roda Entortou todinho Aqui, ó Olha o que falou aqui, ó Vem ver Aqui, ó Já batido o carro, ó Diz aqui Tá Tá na minha próxima, amigo É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo Agora Agora ele fudeu o motorista Agora Agora ele escaralhou com o motorista Porque aqui Olha a faixa aqui, ó Limitando A desgraça do espaço E na lei da física Diz que dois espaços Não ocupam o mesmo corpo Irmão, tu se engessou Tu se fudeu Se fudeu Se fudeu Observe que o carro está parado mais adiante da vaga Se fudeu agora o carro, mano O carro se fudeu, chat O carro falou isso É isso mesmo Mais adiante da vaga Olha lá, ó É mesmo, chat Mas ele tava vindo já, mano Eu não sei Mano, eu dou Eu dou o parecer pro motorista aí, sabe O motoqueiro aí pra mim Ele se arrombou E pra ele deixar de ser burro só, mano Ele tá errado, o motorista O motoqueiro mesmo assim Se ferrou pra mim, mano Ele não pode parar fora da vaga Ele não pode parar fora da vaga Então ele tava em movimento também Entendeu? Não quero saber O motoqueiro tá errado, chat Você, você, você Você, você Você quer Parado Você tava parado Eu parei aqui detrás de você Tô parado Olha a faixa aqui, ó Olha a faixa aqui, ó É o que eu tô falando Você tá parado Você não tá entendendo o que você tá falando Você tá parado lá Eu vi você parado Eu vi você parado Eu vi a banha porta Não dá pra abrir Como é que eu vou saber Que você ia abrir a porta? Agora me diz Como é que eu vou saber É o fofogueiro É o fofogueiro, mano Tá ali só pra olhar E ouvir o desgraçado Daqui a pouco ele baixa até Esse óculos dele Pra ver legal Eu como que eu vou sair do carro? Eu não sei se você vai abrir Eu tô buzinando Se você escutasse a buzina Você parava Evitava Quer dizer que eu fico Com meu prejuízo Então Eu fico com prejuízo Então Ele tava parado lá na frente Eu parei aqui A moto aqui E tô olhando o endereço Que eu vou entregar ali Aí quando eu ler o endereço Pode parar aqui também, né? Não pode parar aqui Eu sou motociclista também Não pode parar aqui Olha aqui a faixa Meu amigo Eu não parei Eu só Eu ouvi Eu só coloquei a moto aqui E tava olhando o endereço Que eu ia passar Pro outro lado lá Ele tá dando a raia Eu tô buzinando pra ele Biii Buzinando Todo mundo escuteu Eu buzinei pra ele Pra ele parar Quebrou o panorama Posturalmente O motociclista desligou A câmera E os dois combinaram Que cada um Arcaria com seu prejuízo Cada um com seu Vai tomar no teu Olha cá Quebrou o panorama Eu tô buzinando pra ele Buzinando Quem ia colocar o pé no chão primeiro Já é Eles tão fechando um a outro Quem colocar o pé no chão primeiro perde Brincadeira legal Bacana 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 Carro seguindo no mesmo sentido da via Olha a pica aí Ai Eu travei na perna dele Eu prendi a perna dele Meu Deus Porra Esse carro também foi filho da mãe Esse carro tava mexendo no celular Eu não vou Mano Eu vou salvar esse moleque Eu vou fechar o vídeo aqui Eu vou salvar esse moleque Eu não vou soltar não Se eu soltar esse moleque Vai morrer Ele vai tomar no capo aqui Olha a perna dele Onde já tá Vai enguiçar ele todo Caralho Não Eu não vou soltar não Eu vou salvar ele Vou fechar o vídeo Esse Mano Esse moleque foi o primeiro a perder Mané Porra Ele perdeu Ele perdeu ainda Ele vai Mano Ele vai ter que perder Ó Ai Nossa doido Entendi Entendi agora o que aconteceu Entendi Chate é o seguinte Ó O carro O carro Viu os dois moleques na rua E o carro veio atrás Colado Pra falar Sai da rua Lixo Rua é lugar do carro Puto O moleque freou forte O cara tentou frear forte E atropelou forte Foi isso A culpa é sempre da vítima Chate Puta que o pariu Tá bebendo ainda Uma cerveja Chate Vamos lá Vamos lá Entra aí Entra aí Entra aí Tá suave Não Mas você viu Não saiu da frente Todo mundo Mano Não tá louco não Todo mundo viu Mano Doou o pé? Descroncou Vê lá Não Mas vê lá Tá suave Menor Tá suave Zou alguma coisa do carro lá Tá vazando água Não Suave ali Tá suave Não Não Doou não Só enxuca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou te levar Vamos lá Vamos aí Vou te levar lá Você é louco Uma noite que demora Agora Olha isso Demorou Vai levar ele Você é louco Vou falar com voz de sono Visão Visão Vai querer jogar Ou vai ficar de react Zinho Não Tô dormindo Tô dormindo Já Tá nada Caou Então eu vou dar o gol aqui Valeu 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 Caralho Vou jogar Vou jogar não Porra Eu já estou Há 10 horas Online Me respeita Tarado 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 Não Tarado Cara Estraçalhou Três dedos Do pé Que pica Três dedos Do pé Ele perdeu Ali Gasolina 6 reais Tá um preço Bom Tá um preço Bom Freia 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 Tá de boa Tá de boa De um contato Contato V Motorista Pede desculpa E disse que não aconteceu nada Colisão Foi quase Foi quase Hum O cara é nervoso Presta atenção Na via Você podia ter matado alguém Se fosse um motoqueiro Se fosse um ciclista Caralho Ficou puto Achei até que era meme Áudio de meme Caralho Olha que fumada Olha a fumada Alguém Presta atenção Na via Você podia ter matado alguém Se fosse um motoqueiro Se fosse um bicicleta Mas um ciclista Cara A esporro da peste O cara vai O cara vai logo dar um jeito De parar de dirigir Depois do esporro desse Fala se pra mim Aí eu bato nele Pra arrumar um problema Ué Tu é guarda Ih Bateu Quebrou Não Volta pra lá Caraca Mano Boa Calma Bateu Hum Chapou Deu um beijinho Deu um beijinho Deu um beijinho Sorte que o cara Tinha soltado o freio Na hora Mano Amortece Batou mole Um beijinho Cara Como é que o moleque Tá indo embora Olha lá Vai surfando Na bicicleta Caralho Muito doente Cheio de carro Sem freio Sem nada Vai embora Olha lá Que miserável Olha que moleque Maldito Eita Vai tombar Hum Ai 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 Ah mentira Que não vai tombar Tô torcendo pra tombar Agora Agora eu quero que tome Agora vai tombar Não tombou Não tombou Três cachorros Numa moto Pode isso Pode isso Três cachorros Indo embora Quá Vai Amor Quem É Tá Legenda por Sônia Ruberti